Ainda lembro daqueles momentos Estou recordando aquele nosso amor Quando você falava eu te amo E nos meus braços se jogava flor O tempo passa e eu aqui sofrendo Eu não consigo amor te esquecer E eu aqui escrevendo essa música O tempo todo pensando em você Preciso tanto amor te esquecer O nosso amor não tem mais solução Eu virei noite pensando em você Teu cheiro ainda tá no meu colchão Então não torne as coisas mais difíceis Aceita logo vem me encontrar Não me imagino viver sem você Só esperando o momento De você chegar Alô Marcelão! Com coração! Com muita emoção pra o mundo Essa música é baseada em fatos reais O tempo passa e eu aqui sofrendo Eu não consigo amor te esquecer E eu aqui escrevendo essa música O tempo todo pensando em você Preciso tanto amor te esquecer O nosso amor não tem mais solução Eu virei noite pensando em você Teu cheiro ainda está no meu colchão Então não torne as coisas mais difíceis Aceita logo vem me encontrar Não me imagino viver sem você Só esperando o momento Preciso tanto amor te esquecer O nosso amor não tem mais solução Eu virei noite pensando em você Eu virei noite pensando em você Teu cheiro ainda está no meu colchão Então não torne as coisas mais difíceis Aceita logo vem me encontrar Não me imagino viver sem você Só esperando o momento E você chegar Olha a pegada diferenciada E a Saraúli falando de amor